Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores, por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão. Balsas, afiliada Rede Globo, faremos agora uma pequena pausa na nossa programação, logo estaremos juntos novamente apresentando... 5h, Programa Econômico, 5h30, Telecurso Profissionalizante, 5h40, Telecurso 2000, 6h40, Bom Dia, 7h15, Bom Dia Brasil, 8h, Ingeumix, 11h30, Os Trapalhões, 11h50, RPTV Primeira Edição, Meio Dia e 35, Globo Esporte, 1h, Jornal Hoje, 1h25, Video Show, 1h50, Mais Você, 2h50, Vale a Pena Ver de Novo, Tropicaliente, 15h50, Sessão da Tarde com o Filme, Menino Maluquinho 2, 5h30, Malhação, 18h, Esplendor, 6h50, RPTV Segunda Edição, 7h10, E 15, Jornal Nacional, 8h50, Terra Nostra, 9h50, Tela Quente com o Filme, Mibi, Homens de Preto, 11h45, Jornal da Globo, E a Noite 15, Estreia, Programa do Jô, 1h35, Intercine, e logo depois, Corujão com o Filme, Vingança Forçada.